Está começando mais um Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu te lembrar que você pode assistir a Boas Novas também de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv que você poderá assistir no seu computador, no seu celular e também no seu tablet. E no mês que vem nós vamos também estrear o novo site da Rede Boas Novas, todo remodelado, com todos os conteúdos para você curtir conosco. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu telefone iOS ou Android. Você poderá ter acesso a todos os programas da Rede Boas Novas. Nosso debate de hoje vai ser muito bom. Vamos falar sobre tentações. Hoje nós vivemos em um mundo que estamos arrodeados de tentações. Você às vezes está andando numa rua e você quer comprar uma revista, entra numa banca, está cheio de revista, está complicada para você ver e aqui às vezes você recebe uma ligação. E as pessoas, gente, ligam a tentação muito à questão carnal da sexualidade. Mas nós vamos tentar conversar um pouco também e abordar que hoje o diabo, as pessoas pensam que é sonhista, mas o diabo trabalha muito em outras questões, em outros tipos de tentações. Por exemplo, o poder, por exemplo, a grana, né? Se você tem como dar uma facilidade, fazer um esqueminha para ganhar uma grana a mais. Sobre isso que nós vamos debater hoje, aqui no Antenal, na geral. Todas as tentações que o homem está deparado e como a gente agir diante delas. Se cair, quais são as consequências, mas também como nós podemos fugir e evitar as tentações. Para falar um pouco sobre isso, conosco recebo ele, que é pastor do Centro Evangelístico Internacional de Cabo Frio, pastor Fabrício Valadares. Pastor Fabrício, bem-vindo ao Antenal, na geral. Ronaldo, mais uma vez, a segunda vez aqui, uma honra estar aqui. A mesma maneira que eu aprendo, posso ensinar, mas eu tenho aprendido mais do que vejo. Vou mandar um abraço para toda a região dos lagos, que está nos vendo lá pelo canal 57, muito também pela internet. Um abraço a todos e esperamos que seja um debate bastante frutífero hoje. Seja bem-vindo, pastor Fabrício, também recebo ele, que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Reobot. Pastor Ronaldo Alves, pastor, bem-vindo ao Antenal, na geral. Boa tarde, André, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui e espero, de alguma forma, contribuir e debater. Vamos lá. Vamos falar tudo hoje aqui no Antenal, na geral. Deixa eu falar para você que estamos ao vivo e você pode participar conosco. Durante o programa, vamos colocar aqui na sua tela os contatos para você interagir com o Antenal, na geral. Pode ser as redes sociais, Facebook, Twitter da Rede Boas Novas. Você pode mandar um e-mail, mas se quiser também, até melhor, liga para a gente, liga para cá. O telefone também vai aparecer na sua tela durante todo o debate. De qualquer lugar do Brasil, você faz para a gente uma ligação e pode tirar uma dúvida, tirar talvez aí a sua curiosidade sobre um tema. Você, às vezes, está passando por algumas situações. Como nós temos aqui, olha, muitas perguntas de internautas que sofrem, que são de tentações, de vícios, que vieram de tentações na questão de cigarro, pornografia, que temos duas perguntas voltadas um pouco a isso, a esse tipo de tentação e vício, que é muito complicado. Vamos se libertar, mas nós vamos debater com você aqui e tentar esclarecer tudo. E, claro, tirar a sua dúvida. Você também pode ligar para concordar e discordar daquilo que é debatido. Como é uma mesa de debates, você também é um debatedor convidado do Antenados na Geral. Pastores, vamos só falar um pouquinho no início, que eu mencionei isso aqui na introdução, que como nós falamos de tentações, e eu coloquei no Facebook da Rede Boas Novas esse tema para a gente debater. O pessoal vem com perguntas muito, sempre, praticamente, 100% delas ou 90% delas, são voltadas para a questão muito sexual, dessa questão da carne fraca e lidar com o libido humano. Só que o diabo, ele trabalha a tentação em todos os níveis da nossa vida. A gente tem que deixar claro isso, que a gente imagina que tentação é só coisa carnal. Mas quando aparece alguma situação de dinheiro, aparece alguma questão de poder, trapacear o outro para pegar um posicionamento melhor, isso também não deixa de ser tentação, né, professor Fabrício? É verdade. A tentação é um assunto vasto. A tentação tem a origem no latim. E eu trago uma informação interessante sobre a etimologia da palavra. Ela tem duplo significado. Quando se fala tentáptio, no latim, tentáptio onis, que significa sentir tentação, pastor. É algo interno. E quando se fala sobre tentáperior, aí passa sobre ser tentado, ou seja, um ataque de tentação. Então a tentação, ela pode ser algo que nasce dentro de nós, e algo que veio de fora, e nos impulsiona e nos pressiona a pecar. Tem essas duas esferas, né? Pode ser algo que nasce, pode ser algo que vem de fora, e nos leva a pressões psicológicas. Algo da carne, ou algo que nos desperta a carne. É verdade. Coisas dos dois tipos, que é muito interessante. E isso pode ser todas as dimensões, meu pastor Davi. Não é só a questão carnal, mulheres e, enfim, pornografias e tudo mais. Dinheiro, poder, posição e por aí vai. Você concorda com isso também? E hoje a gente sofre de todos eles, não é só de um, não. Eu concordo. E quando nós falamos de tentação e pensamos a respeito de tentação, temos que considerar o seguinte, tentação sempre é para alguma coisa ruim. Nunca é para uma coisa boa. Eu nunca ouvi alguém dizer que foi tentado a orar, foi tentado a ler a Bíblia, foi tentado a se consagrar, a jejuar. Normalmente a tentação está relacionada ao pecado. Quando o cara vai orar, ele foi tentado a dormir durante a oração. Ele é tentado ao contrário, né? Ao contrário. Então, podemos observar que as pessoas são tentadas sempre para o mal. E aí conseguimos detectar que a tentação não vem de Deus. Apesar de que muitas vezes Deus permite que a tentação venha, mas em 1 Coríntios 10 vai dizer que ele junto com a tentação lhe dá o escape. Então, é possível você renunciar à tentação. E a grande vitamina do pecado, ou da tentação, não é o pecado, ou da carne, é justamente você se consagrar, você se separar para Deus, você jejuar. É possível fugir da tentação, é possível resistir à tentação, porque Deus é que dá o escape. Deixa eu pegar uma frase do pastor e colocar aqui, que também temos perguntas muito parecidas com isso, dessa questão de Deus permitir que a tentação chegue aos seus filhos, ao homem. E ele usa, de alguma maneira, isso como um teste para, enfim, fortalecer a pessoa. Mas a minha pergunta é a seguinte, a gente muitas vezes mistura quando Deus nos... E eu acredito que Deus faz testes ao homem, sim, para testar a fé do homem, a sua fidelidade. Porém, não sei, podemos ver na Bíblia, se ele usa a tentação para isso. Talvez outros testes, ele dificulta, talvez, uma tarefa que o homem quer fazer, e ele lhe debate com dificuldades, não necessariamente tentações. Tentações, nós falamos um pouco da etimologia, de algo que nos leva muito ao pecado. Porque eu tenho dificuldade de entender quando pessoas falam, Não, Deus colocou uma tentação na minha vida para ver se eu era fiel à minha esposa. Eu não acredito que Deus faz esse tipo de coisa. Ele pode te tentar, às vezes, que tu tem um projeto na sua vida, e está meio ruinzinho ainda, e ele quer te preparar para você se fortalecer, ele dificulta, ele não sei o quê, para você entender, aprender e tirar algo disso. Mas você acredita que Deus pode chegar ao ponto de... Ele? Não, eu vou tentar botar uma mulher na vida desse cara, ou botar dinheiro na mão dele, alguém oferecendo propina, ou por aí vai, para testar ele, ou esse lado é o diabo deixa, mas Deus permite? Como é que você se entende a essa questão de como Deus prova um homem, e como Deus permite que o diabo faça a prova de um homem? É, no meu ponto de vista, Deus não tem relacionamento algum, nem de perto e nem de longe, com o pecado. Ele também não está interessado que nenhum dos seus filhos, nenhum dos homens, fiquem nem perto do pecado. O pecado foi, segundo o profeta Isaías, que fez separação do homem e Deus. O apóstolo, Paulo, o apóstolo dos gentios, ele chamou Timóteo para conversar, o filho dele que era da igreja, que era um dos bispos da igreja presbítero, e falou assim, eu estou preocupado, Timóteo, porque no cuidado para levantar homens sem antes ser testados. Aí Timóteo falou assim, não coloque as mãos... Paulo falou para Timóteo, não coloque as mãos precipitadamente em homem algum, sem antes que ele seja testado. O teste, nós olhamos dessa maneira como tentar, como testar, como uma forma de aprovar, aprovação de caráter, teste de paciência, aprovação de limitação. Eu vejo dessa forma, Deus testando, Deus não entregando o que o homem quer, dando mais tempo, fazendo o homem se revelar. Então dessa maneira, não nessa forma de pecado, de Deus mandar... Induzir ao pecado, porque tentação é uma indução ao pecado. É verdade. Às vezes. Então você acredita que... Concordo, pessoal, nesse sentido, porque as pessoas, muitas pessoas falam, Deus colocou uma tentação. A gente vê, às vezes, talvez não por mal ou por falta de conhecimento, talvez bíblico, usam esse termo. Deus colocou uma tentação na minha vida para me provar, mas eu não consigo ver Deus tentando, induzindo ninguém ao pecado. É, inclusive, nós vamos encontrar na Bíblia, uma versão que é um pouco até arcaica, nas versões atualizadas, já há um conserto em relação a isso, quando fala em relação a Deus e a Abraão. A versão antiga diz que Deus tentou Abraão. Nós sabemos que tentador só existe um, e esse tentador é o diabo. Na verdade, Deus prova o homem. Deus provou, na versão atualizada, você vai ver que Deus provou a Abraão. Então, Deus pode pôr à prova, o homem pode passar por tentação, mas essa tentação nunca vem de Deus, apesar de Deus permitir. Porque todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, está tudo sob controle. Então, Ele pode permitir, mas Ele colocar, Ele estimular, não. Mas, na mesma proporção que Deus permite, Deus dá meio da pessoa vencer, sair, porque Ele dá o escape, 1 Coríntios 10, fala sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre isso no próximo break, tá bom? Então, crente, vai mudando o palavreado. Deus me tentou, ou colocou. Deus não faz isso com os seus filhos, não. Deus me provou, me testou. Quem tenta é o diabo. Ele que te induz ao pecado e ao erro. E Deus sempre, como falou o meu pastor, vai dar uma saída e um escape para a gente. É sobre isso que nós vamos, para provar, para ver se você vai ser aprovado, para você sair melhor e fortalecido. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já, já. Segundo bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil ao vivo. Você pode participar conosco durante o programa aqui na tela. Vamos colocar os endereços para você interagir com o Antenados na Geral, tanto na internet quanto para cá. O telefone está na sua tela, você pode ligar para cá e fazer uma pergunta. Nesse bloco também recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, de Marechal Hermes, também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer é meu. André está aqui com os nossos telespectadores, queridos e queridas, nossos debatedores, para falar de temas sempre muito relevantes para o reino de Deus, para a obra de Deus e até para a sociedade. A gente estava conversando aqui, pastor, o senhor estava vindo um pouquinho ali fora. Talvez a diferença, e aqui eu peguei a nomenclatura certa para a gente até esclarecer para você. Muitas pessoas falam, Deus me tentou da gente diferenciar tentação e provação. Eu acho que Deus prova o homem, mas Deus nunca tenta o homem. Você entende? Existe uma grande diferença entre a tentação, de onde vem a tentação e de onde vem uma provação. Bem, existem algumas questões. O diabo a gente sabe que tenta, então a gente não vai, né? Ele tentou Jesus, está certo? Tentou ser Deus. Agora tem um detalhezinho importante, que a Bíblia ensina. A Bíblia fala o seguinte, que é para fugir do pecado. Fugir. Então veja só, fugir, sair de perto, ó, sair fora. Quem não foge, ele mesmo está tentando a si próprio. Ele está se expondo ao pecado. Aí se expõe ao pecado, e depois vai botar a culpa em Deus, ou vai botar a culpa nas circunstâncias, ou até mesmo em outra pessoa. Ah, a culpa foi da outra pessoa. Se ele não fugiu do pecado ou ela. Todos nós temos uma responsabilidade de Deus de fugirmos do pecado. Essa é a ordem. Se a gente se aproxima dele, é porque nós, de alguma maneira, estávamos interessados em ficar expostos e até mesmo pecar. Agora, Deus tenta? Não. Deus permite que a gente passe a situação difícil? Permite. Lógico. A Bíblia está repleta de exemplos de Deus permitindo isso acontecer. Mais ainda, Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições. Então quem acha que a vida é fácil, até porque, veja só, quando que o ser humano consegue progredir sem dificuldades? Você imagina fazer um curso que as provas são todas fáceis, você não precisa nem fazer prova, você não precisa ler nada, não precisa estudar nada, e depois você consegue um diploma. É isso aí. Você consegue uma pessoa experimentada que tem bons resultados naquilo que faz, seja na igreja, seja um instrumentista que toca muito bem, seja alguém que desenvolve o Ministério da Pregação muito bem, seja alguém que trabalha em qualquer ofício, até um carpinteiro, um pedreiro, qualquer pessoa, você conhece alguém excelente que não tenha passado diversas etapas de aprendizado? Então quem quer ser grande, quem quer ser, o termo ser grande é meio complicado, né? Quem quer se destacar, quem quer buscar a excelência, quem quer chegar em bons resultados, se prepare para enfrentar dificuldades. Agora, se você quiser ficar onde você está, é só se acomodar, você vai continuar onde está, e normalmente, quando a pessoa para, é igual uma horta, né? uma horta, se você não plantar nada, nasce o quê? Capim. Vai nascer capim, vai nascer tudo que não interessa, a pessoa vai ser um poço de coisas desinteressantes. Agora, quem luta, quem se esforça, passa as tribulações com a cabeça em pé, lutando, confiando no Senhor, e fazendo o que a palavra de Deus manda, aí cresce. Deixa eu levantar, porque também no último bloco, o pastor Ronaldo falou assim, olha, tentações vão chegar, Deus até permite que isso aconteça, mas ele nunca vai permitir sem dar um caminho alternativo, uma alternativa para o homem fugir daquilo. Uma pessoa nos escreve assim na internet, Deus, e ele lê isso, olha, eu aprendi que Deus não permitirá que sejamos tentados mais do que possamos resistir. Então, porque homens, e grandes homens de Deus, às vezes, caem em tentações, como se Deus tivesse colocado um fado pesado demais, ou uma tentação de alto grau que ele não conseguisse resistir àquilo. Como é que é a visão de vocês sobre, talvez, grandes homens de Deus que caem? E quando eu falo caem em tentação, gente, por favor, que nem o nosso primeiro bloco, a gente fala em tentação, muitas pessoas só pensam no lado sexual ou carnal disso. Estou falando em várias circunstâncias, né, de negociatas e de poderes e por aí vai, mas como é que vocês entendem isso? Deus, de fato, sempre dá um caminho de escape? Porque ele está falando aqui, poxa, às vezes parece que é pesado demais, como se o homem não tivesse opção, pastor. Bom, primeiro tem que tentar entender o seguinte, cair em tentação, eu, você, todos nós, caímos em tentação. Mas ceder a tentação é outra coisa. Todos nós somos tentados em algum momento, em alguma esfera, mas a grande questão é se você vai ceder a tentação ou se vai fazer como o pastor Rubens falou, vai fugir dela. Então, o que cabe a nós é identificarmos, é ter essa sensibilidade e quando é que eu consigo ter essa sensibilidade que a tentação veio? Aí vai depender da minha vida de comunhão com Deus. Se eu estou antenado com Deus, eu vou conseguir ver lá na curva a tentação chegando e vou fazer o que o pastor Rubens falou, eu vou fugir. Agora, existem pessoas que querem ver até onde são fortes, toda hora, um troco errado que você recebe na padaria, você é tentado a ficar com a diferença e aí você cede a tentação e fica ou você devolve o valor a mais que te deram no troco. Então, em todas as esferas vai vir a tentação, mas depende de nós decidirmos querer cair ou não. Deixa eu levantar uma coisa que me veio agora à mente na palavra que o pastor Ronaldo falou, que acho que é muito interessante. Nós imaginamos, e as pessoas que nos assistem hoje, que a gente está recebendo um monte de perguntas aqui, de pessoas falando, André, às vezes não aguento, eu sou muito tentado, todo dia aparece algo. E as pessoas imaginam que quanto mais perto de Deus, mais santo, que mais busca Deus, mas a gente acredita que o diabo se afasta da gente, mas as pessoas imaginam, olha, quando a pessoa está muito perto de Deus, o diabo nem tenta ela. Eu quero trazer um pouco disso, porque às vezes imagino que eu vejo o pastor, ah, é fácil ser pastor, não é tentado. E Jó, lembra-se de Jó. Isso que eu ia colocar, as pessoas imaginam que quanto mais perto de Deus, menos tentação você vai receber. Então imagina, ah, e são pastores, lêem a Bíblia todo dia, são homens de Deus, nem são tentados, o diabo nem chega perto deles. Só que às vezes é quase o contrário, quanto mais perto da vida de Deus, mais, coisas maravilhosas e grandes você faz para Deus, mais o diabo vai tentar. Porque tem alguns adolescentes, às vezes, que estão nos assistindo, e falam, é, você é tentado todo dia, não sei o quê. Querido, pastores, homens de Deus que a gente às vezes vê e aprecia, meu irmão, são, talvez, eu não sei, não tenho como catabilizar, mas, dez vezes mais tentados do que muita gente por aí. É verdade. Vamos tentar desmistificar isso, porque imagina, olha, passou, lê a Bíblia, não é tentado, pelo contrário, talvez por ler a Bíblia, ele é mais tentado ainda. Na verdade, o que nós precisamos deixar bem elucidado, é que, há algo em nós que nunca se converterá, é a carne, nunca. Não há conversão para a carne. A praga não vale, vale nada, que vai ser comida por bicho. Deus não vai glorificar a carne. Então, a carne é a nossa inimiga 24 horas. Existem duas coisas para a gente também trazer um pouco de luz, é a questão do pecado, que é a nártima, que é, errar o alvo, e a questão de iniquidade. É o cara que sentiu uma pressão, uma situação na vida dele, e ele mentiu. Aí ele chega em casa, e ele bota a mão na consciência, o que eu fiz? Eu sou um cristão, não deveria ter feito isso. Processo de arrependimento. Ele errou o alvo, ele pecou, ele se arrependeu, ele foi à cruz. Isso é uma coisa. Isso é alguém que sempre vai conseguir escapar-se da queda. Mas tem a questão da iniquidade. A iniquidade é quando enraíza. A iniquidade é quando já não há arrependimento. O cara mente de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde. Uma treva atrai outra treva. Ele coloca uma bolha, põe a graça no entra. Então, há essa diferença. Então, todo homem, exatamente todo homem, dos que já morreram, dos que estão vivos, e dos que ainda vão nascer, todo homem, do dia que nasce até o dia que morre, vai ter que enfrentar a luta contra o pecado. É o nosso grande inimigo. E está forte essa palavra. Do pecado e da iniquidade. Vamos fugir da iniquidade, do costume, do pecado. De se habituar com o pecado. O pastor colocou muito bem, quer dizer, virar aquela sequência natural, cauteriza a mente, e afasta, a pessoa escolhe se afastar da graça de Deus. Olha, e a coisa é tão abrangente, é tão ampla, que se nós abrirmos em Gálatas, capítulo 5, que fala das obras da carne e dos frutos do Espírito, se nós observarmos bem, olha, não sou eu que falei isso não, não fui eu que escrevi, foi Paulo. E está lá porque o Espírito Santo de Deus entendeu que devia estar lá. Os pecados que iniciam colocados lá, uma sequência, todos eles ligados, os iniciais, a área sexual. Está lá, não fui eu que coloquei, só abrir lá e fazer o quê? Está lá. depois ele vem dizendo outros tipos de pecado, e no final, ele não conclui não, e outras coisas semelhantes a essas. Ou seja, a abrangência, o número de formas que se pode pecar, e se contrariar a vontade de Deus, é enorme, e a nossa carne tem uma inclinação para o pecado, e eu queria dizer algo para o telespectador, que talvez possa incomodar. Seu caráter não vai te salvar. Se você é um bom caráter, tem um bom caráter, se tem um bom caráter, não vai te ajudar em nada para a tua salvação. Não ajuda. Porque se não, se fosse assim, Jesus Cristo precisava morrer na cruz por você. O seu pecado te condena, o meu pecado me condena. Quem me fez pecador e condenado, se eu não tiver Jesus, foi o meu pecado. E quando você tem um bom caráter, é sinal que você vai colher coisas boas, e outra coisa, se você desenvolver um bom caráter, provavelmente, você tem uma inclinação, e está talvez cumprindo o seu papel de fazer o que está lá, o que está lá também em Gálatas capítulo 5, quando fala dos frutos do Espírito, que diz assim, se pelo Espírito, mortificar as obras da carne, aí você vai viver. Então, as pessoas devem, todos nós temos fragilidade, e o combate a essas fragilidades não é pela força moral que nós temos. A boa moral, o bom caráter, é algo aprendido em alguns aspectos, mas ele não é suficiente para fazer de nós pessoas salvas, e nem mudadas. As pessoas que têm bom caráter, às vezes, são arrogantes, pessoas que têm bom caráter, às vezes, pisa os outros, pessoas que têm bom caráter, seleciona, ama mais assim do que o próximo, então, cheio de coisas apreciáveis pela sociedade, mas como Jesus falou, em relação aos fariseus, às vezes, são sepulcros caiados, estão bonitinhos por fora, mas podres por dentro. Então, não adianta, o homem é pecador, se nós não nos humilharmos perante Deus, nós somos condenados, somos cheios de inclinação ao pecado, e devemos fugir todos os dias do pecado, e quando pecarmos, devemos nos arrepender, e não deixarmos ele fazer ninho na nossa cabeça, como meu pai costuma dizer isso sempre, e aí o pastor aqui colocou, muito bem colocado. Deixa para a ligação do Fábio, de Macaí, no Rio de Janeiro, está na linha, tudo bem, Fábio? Bom, pastor, boa tarde, prazer mais uma vez, ficar falando com você, desde a bancada. Está certo, querido. Qual é a sua pergunta? Gostaria de parabenizar, o pastor de Cabo Frio, já tive a oportunidade, de ver o programa dele, agradecer a Deus sempre pela vida desses homens de Deus aí, que se levantam, para ter o entendimento da luz, para iluminar a gente, que precisa dessa luz divina. Maravilha, querido. Você tem uma pergunta? A minha dúvida, pastor, A minha dúvida é sobre o Espírito Santo de Deus, que ele tem me abençoado muito, mas eu me deixei levar pela tentação, e Deus já tinha me limpado da bebida, e eu retornei, depois da minha mãe falecer, eu retornei com uma frequência, e Deus já tinha me limpado, eu caí na tentação de novo. E semana passada eu fui o culto, e mais uma vez, Deus tão maravilhoso, ele me usou verdadeiramente, e eu tenho que agradecer a Deus, mas a gente como ser humano, a gente fica em dúvida, né? Porque a gente lê a palavra, os pastores que têm o entendimento, eles falam sobre isso, como é que você vai estar no pecado? Cada vez que você está no pecado, você se distancia do nosso Deus. Eu gostaria de ter esse entendimento, para que a minha mente, graças a Deus, eu não está mais confusa, né? Porque esse Deus é tão iluminado, que ele tira a confusão da nossa mente, e depois que ele me usou, eu tenho ficado mais leve, né? E quanto mais eu tenho ouvido o programa dos senhores aí, visto os senhores, eu tenho buscado mais a palavra, e toda vez que eu tiver oportunidade, eu vou estar aí falando com vocês, para que eu possa ter esse entendimento através do estudo de vocês. Fábio, muito obrigado pela sua participação, um abraço para todos de Macaé, no Rio de Janeiro, tá bom? Um grande abraço mesmo. E obrigado, porque ele veio e colocou aqui uma situação muito interessante, que nós íamos entrar, que é, às vezes, questão de vícios. E eu vou começar com o exemplo do Fábio, que é a questão do alcoolismo, de beber e tudo mais. Então, nós vamos dar uma pensada aqui, vamos para um rápido break, daqui a pouco nós voltamos, e vamos falar um pouco sobre o caso dele. Porque muitas pessoas também que sofrem de vícios, imaginam, poxa, tem que ler a Bíblia, orar, nós vamos falar um pouco sobre a prática da busca de Deus espiritual. Mas muito dessa questão de vícios também não tem tanto a ver com a questão espiritual. Tem a ver, por exemplo, quem são as suas companhias? Você sai depois com os amigos, eles vão para qual local? Então, tudo isso tem a ver também, né, com, eu vou me expor a o quê? A quais situações? Com quais pessoas? Então, nós temos que olhar isso 360 graus para entender como Deus quer que nós nos posicionemos para poder fugir dessas tentações, tá bom, querido? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, mas eu tenho um recado para você. Veja só. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11-0307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 11-0307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenal dos Nães Gerabu ao vivo para todo o Brasil. Estamos falando sobre tentações. Nós recebemos uma ligação de um irmão, acho que é Fábio, não é isso? De Macaé, no Rio de Janeiro. E ele falou, olha, eu tenho uma questão com alcoolismo. E até mencionou o pastor Fabrício aqui, estou tentando, paro, mas de vez em quando eu caio. Mas parece que ele está buscando, parece que ele está no bom caminho. Eu acho que, até por ligar para cá e se expor e falar da sua fraqueza, eu acho que ele já fez isso muito diante de Deus, que é o primeiro passo para a gente fazer. Qual o conselho que podemos dar para situações que nem a do Fábio, pastor? Tiago, o apóstolo, ele no capítulo 1, do 13 ao 15, ele fala que o pecado e a tentação é uma coisa de fases, que avança. Por exemplo, fala que a tentação começa como pensamento. Aí de pensamento vira imaginação. Depois de imaginação vira desejo. Depois de desejo vira decisão. Depois de decisão vira prática. E depois de prática vira dependência. Então, existe toda uma fase, todo um estágio para o cara chegar a um nível de precisar de libertação. Ele falou uma coisa interessante, ele falou que Deus usou ele. Isso é tremendo em Deus. Porque, por exemplo, Deus desejou criar uma nação monoteísta. Era a nação de Israel. Olha o que Deus fez. Foi lá em Ur dos Caldeus, num país de idolatria, e pegou um idólatra. Deus desejou formar a sua igreja. A igreja maravilhosa de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Foi lá no mar da Galiléia e pegou um desviado. Pedro. E falou para Pedro assim, tu me ama? Amo. Tu me ama? Amo. Tu sabe que eu te amo. Então, apacienta as minhas ovelhas. Deus acredita tanto no homem, tanto no homem, que ele foi capaz de fazer isso. Pegar um idólatra para formar uma nação monoteísta e pegar um desviado para ser o primeiro pastor da igreja. Então, ele falou que Deus ama muito. A distância de Deus e o homem está entre uma oração. O cara orou com verdade, com sinceridade, já foi abraçado pela graça. Não tem jeito. O homem foi até Deus, teve suas cadeias quebradas, mas aí vem um novo estágio, que é o estágio de ser curado, de ser tratado, de arrancar dele a codependência. Aí tem uma questão de tempo. O cara andou muitos anos no pecado, enraizado, aglutinado, perdido, dominado. Arranca os espíritos de possessão na vida dele, quebra as cadeias, trabalha a mente dele para cauterizar os pés dele. Rotina, vida do dia a dia, prática, amigos. Tira ele de perto de gente que leva para o pecado e começa um processo de transformação. Mas ele falou uma coisa, o Fábio, interessante, Deus ama demais o cara, ama demais o homem. Ele reconhece isso. Ele reconhece isso. Então, todos que estão nos ouvindo agora, está preso na cadeia do pecado. Você está diante de Deus. A distância entre você e Deus é uma oração. Se lança, se joga, se entrega. Nós temos um centro de recuperação lá em Cabo Frio, que trata jovens. Um jovem saiu de casa, ele tinha gastado. Preste atenção nessa história. Ele trabalhava em Macaé também. Ele tinha vendido um Corolla novo, de dois anos de uso. E ele usou o carro inteiro no crack. Ele virou um ébrio. Ele perdeu o emprego. Ele perdeu o dedo por causa de injeção. Os três dedos dele estourou. Uma série de coisas. E ele, dentro de casa, falou assim, eu quero me recuperar. Ele decidiu. Decidiu. Ele saiu de casa tremendo, com as pernas tremendo. Sabe o que o cara fez? A Kombi, ele sabia que a nossa igreja tratava recuperados, tratava jovens viciados. Ele viu a Kombi saindo, indo para a casa de recuperação. Ele entrou em desespero. Ele pulou. Ele foi, literalmente, atropelado pela Kombi. A Kombi estava uns 60 quilômetros. Ele pulou. O português só ouviu aquele barulho. Ele falou assim, eu pensei que eu tinha passado em cima de um cachorro. Aí ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, machucado, ele falou, me leva com vocês. Esse cara hoje é um obreiro. Olha só. Então, para quem já nos vendo aqui, a única saída é essa. É se lançar mesmo, se mergulhar, para começar um processo de restauração da vida dele. Até o Davi falou, né? Davi que cometeu pecados tão graves, e aqui eu não estou falando para falar mal de Davi, porque... A Bíblia conta tudo isso. Só para lembrar, que ele era um camarada que entendia de perdão, porque ele entendia de ter pecado, cometido pecado grave. E ele falou, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás o adeus. Deus sempre perdoa. Olha, a coisa mais magnífica é que, se nós observarmos toda a Bíblia, toda ela, especialmente o Antigo Testamento, Deus escolheu uma nação. Aí, Deus ia lá, fez tudo direitinho, pegou Abraão, que era um homem fiel, um homem temente a Deus, que, de alguma maneira, fez lá, cometeu suas falhas também, depois, e depois foi em frente, foi em frente e tal. Aí, lá na frente, o povo de Israel cometia um erro, Deus virava para o povo, e falava assim, a vida permitiu que o povo ir para o cativeiro, e depois voltava e falava para o povo, olha, eu prometi para Abraão, para Isaac, para Jacó, depois que ele tirou o povo do Egito, ele ficava sempre lembrando, você lembra, vocês lembram que eu tirei vocês lá do Egito, com mãos fortes, com braço estendido, com sinais, com maravilhas, vocês lembram, os pais de vocês me tentaram, em Meribah, e tal, e Deus começava a citar os exemplos, para convencer, Deus indo atrás do ser humano, para buscá-lo de volta, então, esse é o desejo de Deus, exatamente isso, por quê? Porque é um amor inigualável, unilateral de Deus, pelo ser humano, Deus não quer que ninguém se perca, está lá, a Bíblia diz que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, então, qualquer um, pior que seja o estado de pecado, que a pessoa estiver, se a pessoa, olha só, esse trecho bíblico, acaba com as oportunidades de Satanás, porque Satanás acusa muito, então ele fala assim, olha, você pecou, você não vale nada, você não tem jeito, você é repetitivo, você é quanto mais, você não tem um monte de coisa, aí a palavra de Deus diz, aonde abundou o pecado, ou seja, não tinha muito pecado, superabundou a graça, ou seja, tinha mais graça ainda, moral da história, o diabo, nunca consegue convencer a Deus, de que o pecador é imperdoável, do que o pecador não presta, o Senhor Jesus te ama. E o interessante, o pastor Fabi, você colocou de modo brilhante isso, que nós estamos, claro, falando também de uma questão, do lado espiritual, da libertação de sentimentos, às vezes de alma, mas é bem amplo, conforme nós colocamos aqui, dos vários níveis, por exemplo, nós temos aqui uma pergunta da internet, interessante, uma pessoa falou assim, André, como vencer as tentações, eu sou viciado em pornografia, provavelmente um dos maiores vícios, hoje do mundo, o pessoal está falando de cigarro, fala de bebida, pornografia, é o maior, fácil, fácil, maior vício, do mundo hoje, e ele falou assim, eu oro, eu vou para a igreja, eu busco a Deus, mas parece que é algo muito estranho, eu já fui alcoólatra, mas, e quando eu entrei na igreja, parei, mas a pornografia parece ser muito pior, e muito mais forte, que o vício do álcool, é um vício físico, mas também emocional, porque eu quis levantar essa pergunta, porque eu acho que o homem, procura assim, Deus, Deus vai te amar, vai te libertar, vai cuidar de você, mas nós temos que também atentar, que existe todos os outros aspectos, pastor, por exemplo, e foi mencionado, quem são os seus amigos, onde é que você anda, quem é o teu grupo de pessoas, uma vez eu tratei um garoto, essa questão de pornografia, ele, André, isso, 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 eu perguntei, onde você tem acesso a esse tipo de coisa, computador, tablet, TV a cabo, eu falei assim, está disposto a jogar fora, isso aqui me dá, eu fico comigo, ir lá e mudar o plano para não ter, não, mas eu vejo um canal de notícia, e de esporte, se eu mudar o plano não dá, e eu uso isso aqui, redes sociais para trabalhar, eu falei, não, 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 está disposto a largar a mão das tuas redes sociais, dos teus e-mails, dar o teu jeito, largar a mão de ver televisão, para tentar curar isso, então, às vezes é um passo dele de, não vou dizer nem espiritual, um passo de fé mesmo, de botar o negócio para frente, você está disposto, você que tem algo tudo, a parar de andar com os amigos que você anda, que você bebe junto no bar, você está disposto a mudar, a sua rotina de vida, é tão difícil quanto isso, mudar tudo na vida da pessoa, pastor, porque, mole falar, Deus me liberta a mim, já estou liberto, perdi perdão, não, tem que mudar um monte de outra coisa também. Não resta dúvida de que Deus é poderoso para libertar em todas as áreas, qualquer que seja o problema, agora, a grande questão, e que as pessoas talvez não conseguem entender, é que o segredo para sair de toda e qualquer situação, quer seja da tentação, quer seja de dependência, de vício, é relacionamento com Deus. Acabou. Se você entender que você precisa, ah, teve um que falou, não, mas eu oro, eu busco a Deus, a grande questão é, qual é a qualidade da tua oração, qual é a qualidade da tua busca, até onde vai a sinceridade, o salmista, no salmo primeiro, vai dizer que bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, é o homem, você falou de companhia, com quem você se relaciona, é o homem que não, que não anda, segundo o conselho, o pensamento dos ímpios, a cabeça dos outros, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e é exatamente sobre isso que eu quero que você que está nos ouvindo, entenda, a questão do prazer, as pessoas tem dificuldade em desenvolver o prazer por Deus, tem dificuldade em desenvolver o prazer pela lei de Deus, pela Bíblia, elas tem prazer numa pornografia, tem prazer num vício, numa bebida, em tantas outras coisas, enquanto o teu prazer por Deus não for maior do que essas coisas, você não vai conseguir se libertar, queira Deus, busque a Deus, faça de Deus o teu maior prazer, e aí você vai estar livre de qualquer outra questão, a Bíblia é tão forte quando ela fala sobre essa questão de tentação, ou o que te faz pecar, que um momento ela fala assim, se teu olho te faz pecar, é tua língua, o que te faz pecar? Arranca fora, claro que, hoje a gente não fala literalmente, você está vendo, arranca o olho, mas, você está vendo onde? É no computador? Arranca ele da sua casa, dá um baixa nele, para, é a TV a cabo, tira esse troço, para de ver televisão, se for, vocês estão antenados de vez em quando, mas assim, canal evangélico, é assim, é desse nível, se aí, o que que está, é esse negócio de te fazer pecar, o que que são? Ah, é que eu saio com os amigos depois do trabalho, muda de amigos, está disposto a servir a Deus? Muda, ah, mas, muda de amigos, se você realmente ama a Deus e quer, você tem que seguir a lei dele, a lei dele diz isso. A Bíblia nos convida a ser seletivos, a Bíblia nos convida, o mundo tem 6 bilhões de habitantes, você tem todo o direito de escolher quem andar com você, Deus virou para... E tem muita gente boa para andar, não se preocupe. Deus virou para Abraão e falou assim, Abraão, sai da sua terra, e de quem? Do meio da sua parentela, por quê? Porque o que eu tenho para te falar, e o que eu tenho para fazer, no meio de onde você anda, não vai prosperar. Aí o que que Abraão fez? Desobedeceu em parte, e trouxe um sobrinho. Trinta anos depois, o grande problema da vida de Abraão, foi com Ló, o seu sobrinho. Então nós temos que aprender a ser seletivos. E aproveitando essa palavra que o pastor disse, e o pastor também falou, nós temos que entender uma verdade, seja pastor, apóstolo, seja trinta anos de crente, que nós somos dependentes de graça. Deus virou para Moisés, Moisés passou por fases até ser o libertador. A fase do deserto, a fase de andar com o sogro, a fase de convencimento, mas teve uma hora que Deus chamou Moisés e falou assim, coloca a mão no teu coração, Moisés colocou. Aí Deus falou assim, tira a mão do teu coração. Quando Moisés tirou, olha a tua mão. Aí a mão de Moisés estava leprosa. Aí ele falou assim, coloca a mão no teu coração de novo. Aí colocou. Aí tira de novo. Quando viu a mão dele, estava puro. Deus falou, tu sabe agora quem você é. Sabe quem eu sou. Vai e dependa de mim. Então nós somos sempre assim. Esse é interessante. Curto e grosso. É interessantíssimo. Deus sempre deixou isso claro para a gente. Saiba quem vocês são. Exatamente. E se nós observarmos, por exemplo, quando o chamamento de Moisés, Moisés ele ficou 40 anos no Egito, criado pela família de faraó dos maiores civilizações da época. Moisés era um cientista. Porque ele estudou tudo lá. Depois ele ficou mais 40 anos no deserto. Moisés é um camarada que tinha uma autoconfiança muito grande, porque ele foi treinado para isso. Está certo? Tanto é que quando teve problema lá com as filhas de Getro, ele interveio. Foi lá e botou os pastores que estavam perturbando a menina para correr. É verdade. O que acontece? Então, ele é muito convicto e ele tentou transigir com Deus quanto ao fato de ele não ir cumprir a missão de tirar o povo de lá, de Israel. E Deus fez isso com ele. E Moisés submeteu à vontade de Deus. Agora, fica a grande questão. É o que o nosso querido pastor André, o nosso mediador, falou. Será que nós estamos dispostos de abrir mão do que precisa, qualquer coisa, para seguir Jesus? Ou será que nós estamos deixando Jesus por alguma coisa? Porque se efetivamente nós abrimos mão de Jesus por alguma coisa, nós estamos perdidos. É verdade. Agora, se quisermos deixar tudo, inclusive, você fazer a seguinte oração, Senhor, se isso, se esse é meu emprego, se essa é minha oportunidade, se essa é minha posição, se isso que eu tenho, se esse meu talento, Senhor, está atrapalhando de eu servir a Ti e for me desviar de Ti, tira isso de mim. A gente topa fazer isso? Se a gente topar, Deus vai falar, puxa vida, Ele me escolheu. E aí, certamente, o Espírito Santo de Deus vai ver a nossa resignação, nossa humilhação, nosso reconhecimento de fragilidade, e vai nos ajudar. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, só para finalizar, tem público aqui na frente de todo mundo, um dia, eu estava muito abatido, espiritualmente, muito abatido. E isso tem uns anos atrás, deve ter aproximadamente uns 10 anos, eu estava tão abatido, porque eu era uma pessoa que eu vim em alta velocidade, eu sempre vim em alta velocidade com relação às coisas que eu fazia na minha vida. E um dia eu virei para Deus e falei assim, Senhor, eu estou me sentindo muito mal espiritualmente, acho que está na hora de começar a tu tirar de mim o que tu deste. Porque só está me restando isso, eu não sei mais o que fazer, eu estava virando um secular, entendeu? E o que aconteceu? Deus me enviou, o meu desespero se voltou para mim e me abençoou mais ainda. E não me afastei de Deus. Um cuidado da nossa vida espiritual como nós cuidamos da nossa vida eterna. Verdade. Tudo o que o pastor falou é o que eu falei, resumindo, é o prazer. Onde está o teu prazer? Se o teu prazer for Deus, você vai ser feliz. Enquanto as pessoas não entenderem que o prazer delas tem que ser Deus, não vai conseguir alcançar a felicidade. Um antônimo de tentação é negar a si mesmo. Se você está sofrendo tentação, pode ter certeza que para vencer ela, você vai ter que negar alguma coisa. Vai ter que abrir mão de alguma coisa. E aí, cabe a você e ao quanto você ama a Deus para poder abrir mão dessa coisa. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta já no último bloco do Antenazio de hoje. O tempo está voando, nós vamos ainda para perguntas da internet. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta no último bloco do Antenazio de na Geral, estamos falando sobre tentações. Olha, o último bloco, o Espírito Santo falou na boca de todo mundo, acho que ele está tocando você, a sua casa, se você está sofrendo alguma tentação, está pedindo a Deus, talvez hoje você está recebendo a resposta para isso que você está pedindo e questionando a Deus. Eu quero levantar só duas perguntas, dois pontos nesse último bloco para a gente tentar abordar e fechar com chave de ouro esse grande programa que estamos fazendo hoje, pastores. Primeiro é o seguinte, uma pessoa fala que é interessante, nós abordamos isso aqui. Falou assim, André, é interessante sobre, quando eu leio sobre muitos homens da Bíblia que diante de uma tentação eles não espiritualizaram, não leram a Bíblia, não citaram versículos, não oraram, eles simplesmente viraram as costas e ó, zarparam, correram literalmente. e essa é a palavra que eu deixo para todos, a tentação carnal apareceu, queridão, não venha querer meditar e pensar, foge. Aí ele fala aqui, não tenta ser santarrão e enfrentar a tentação. Às vezes, a melhor maneira de enfrentar a tentação é fugir dela e literalmente, você concorda? Porque às vezes a gente, não, mas eu sou forte, eu fui para o monte, eu me reverti, querido, está aparecendo na tua frente aquilo, não se tente, a gente está falando um pouco sobre isso também, foi Deus, foi o diabo, às vezes a gente se tenta mesmo, às vezes alguém liga, alguém faz um convite, em vez da gente cortar, a gente deixa pendente, a gente responde, a gente fica com expectativas, corta, foge, literalmente, e se tiver na sua frente qualquer situação, foge mesmo correndo, de carro, da ré, vai embora, dá meia volta, dá o retorno, é mais ou menos por aí. É verdade. Porque a gente gosta de espiritualizar, deixar tudo santinho, então, só esse ponto. O segundo ponto, que acho que esse já respondeu, que eu quero, acho que talvez a gente seria interessante de conversar o bloco inteiro nele até finalizar, que eu concordo com essa pessoa aqui, que ele falou o seguinte, André, é muito importante falar em tentação e como evitar ela, tudo bem, e como Deus nos prepara com oração, com jejum, eu concordo, mas eu gostaria que os pastores abordassem as consequências de cair em tentações, mas nesse seguinte, eu vejo que o segmento evangélico, que eu não sou evangélico, mas eu vejo que os evangélicos não tem, pelo menos na sua grande maioria, nos grandes casos, não tem tanta compaixão com pessoas que cedem às tentações e caem nos pecados. O exemplo, são líderes que ajudaram a vida inteira, membros, pessoas a se aproximarem de Deus, a buscar a Deus, e quando eles caem em tentação, eles caem em pecado, Deus nos acude. O que eu já vi de crente, de pastor, de irmão batendo em pastor que caiu, fazendo justamente o contrário do que ele fazia com as pessoas. Eu queria abordar isso porque não está mentindo não, existe um fundo de verdade nisso. Muita verdade. Existem muitos pastores, eu não falo no Brasil não, falo no mundo, e aí eu posso até citar alguns nomes, Jimmy Swagget, Jim Baker, Caio Fábio, eu não estou falando de lado doutrinário, qualquer outro lado, estou falando do lado do pecado e da compaixão de fato. Quando muitos líderes nossos brasileiros caíram e a vida deles foi dedicada a aproximar pessoas de Deus, meu irmão, todo mundo pegou pedra na mão e jogou pedra nesses homens de Deus, que é uma coisa, e ele queria que a gente abordasse, comentasse um pouco sobre isso. Como lidar com situações assim, da compaixão, quando é um líder, quando é um referencial e cai, a nossa tendência é tacar a pedra. É verdade. Eu queria começar respondendo, primeiro, indo da primeira e para a segunda. A questão é, todo o pecado que gera queda, começa com orgulho, com autossuficiência. João 8,44 fala que o diabo é o pai da mentira. O evangelista João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, o fato de não se sentir, de começar a auto, se auto tornar suficiente, já é o início, já é o namoro para a queda. É todo santo dia. Charles Haddon Spurgeon, ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, um salvo se faz em um instante. Agora, um santo é uma vida inteira para se construir. Charles Spurgeon disse isso. Então, a questão de nunca cair, de não pecar, é se manter o tempo inteiro debaixo da graça e da misericórdia. Jesus falou que duas pessoas subiram ao monte a orar, lá no tabernáculo. Ele disse assim, um olhou para o céu, era um fariseu. Ele começou a dizer na sua oração, olhando para cima, quem ele era. Misericordioso, dizimista, praticante de boas obras. Aí subiu um publicano, um soldado, e ele abaixou a cabeça e disse assim, eu não sou digno nem de olhar para o alto, tenha compaixão de mim. Aí Jesus disse que esse publicano saiu justificado e o religioso saiu condenado. Então, para a gente todos os dias não namorar de forma nenhuma, fazer o que Sansão fez, brincou com o pecado, ficou muito perto, tem que fazer igual José, saiu sem roupa, mas saiu correndo. A roupa ficou na mão da mulher e ele foi embora. E para me terminar e passar para os colegas, a igreja evangélica, se a gente não tomar cuidado, nós vamos virar uma ala dos ayatolais. Você pode ver como que é a cultura nossa evangélica. É assim, a igreja está bem, glória para Jesus. A igreja prosperou, glória para Jesus. A igreja cresceu, glória para Jesus. A igreja fracassou, senta o porrete no pastor. O pastor é um fracassado, o pastor é um preguiçoso, o pastor é um pecador. A igreja evangélica brasileira não aprendeu com Jesus a lidar com o pecador. Jesus não queria de forma alguma que Judas se suicidasse. Eu tenho certeza que Jesus salvaria Judas. Jesus foi buscar Pedro. Veja a palavra que Jesus disse para a mulher adúltera. Todo mundo querendo apedrejar e falou assim, eu não te condeno. Porém, ele deu uma regra e uma direção. Ela me vai e não peques mais. Então, a igreja precisa lidar com o pecador. Precisa lidar com quem caiu da graça. Por que que normalmente, por exemplo, eu sou um líder que eu ensino e os meus ensinamentos exortam. Os meus ensinamentos tocam na ferida do povo. Se amanhã eu cair, amanhã eu errar, amanhã eu trair, amanhã eu fracassar, parece que se levantam contra mim um exército daqueles que querem devolver aquilo que toda a minha vida eu quis fazer. Então, a igreja precisa aprender a lidar com isso. Você citou o nome de três homens que caíram, todos eles caíram nesses três que são queridos nossos. Todos eles, os grandes homens, caíram no mal da autossuficiência. Todos os três. Então, a gente, essa é a minha contribuição. Nunca, em nenhum dia da minha vida, eu posso achar que eu sozinho consigo. É o começo. Sou dependente da graça. E até o último dia que a minha alma suspirar, eu continuarei dependendo da graça. André, tem muita gente que condena o pecador. especialmente líderes por uma espécie de inveja do pecado. Veja só, muitas pessoas quando falam assim, eu era traficante, alguém dando testemunho. Ah, o cara dá o testemunho. Ele matei tantas pessoas. Eu fiquei preso. Eu fiz a igreja. Glória a Deus. Eu era do tráfico. Glória a Jesus. Eu me converti e falo língua estranha. Aquela coisa toda. Uma alegria total. Se uma pessoa que mata um monte de gente e se arrepende, é realmente um motivo de alegria para o povo de Deus. Agora, por que um outro tipo de pecado qualquer a pessoa vai condenar e vai execrar e vai querer quase que acabar com o nome da outra pessoa? Está o quê? Está com inveja porque ele pecou de um tipo de pecado que você gostaria de pecar e não faz? É alguma coisa que você tem vontade de fazer e não fez porque não teve coragem ou porque não teve oportunidade? Porque, na verdade, as pessoas só sabem o quanto elas foram tentadas e são expostas ao pecado. Não adianta falar se eu não pequei. Onde é que você vive? No Arredoma. Lutou contra o quê? Então, quer dizer, na verdade, muita gente ataca o líder. Nunca. Nós éramos... A Bíblia fala, como o pastor falou, é misericórdia. O pecador tem que ser tratado com misericórdia, com amor, porque pecar é horrível. Contrariar a Deus é horrível. O sentimento de culpa, o sentimento de amargura pelo pecado, ele é tremendo. Ele destrói psicologicamente uma pessoa. A pessoa que serve a Deus e peca, ela sofre profundamente. É um sofrimento horrível. Então, não cabe a nós pisarmos, fazermos o papel do diabo, que é a acusação, e destruir o que sobrou daquela pessoa. Cabe a nós, se nós amamos a Deus e se nós somos cristãos, estender o nosso braço com a pequena força que nós temos, naquele momento, ajudar a pessoa, sustentar e dizer a ela, o Senhor Jesus te ama. Se você se arrepender, o Senhor Jesus te perdoa. O céu te espera. Você não está... O caia do homem, eventualmente o homem cai, mas o Senhor levanta. Não pode a gente pisar e cumprir o papel de Satanás que é acabar de destruir aquela pessoa. Então, se alguém anda, se nós tivermos a tentação de falar mal de alguém que pecou, fujamos dela, porque esse é o papel de Satanás. Quem faz isso é o diabo. E eu vou ficar disputando com o próprio diabo o papel de acusar alguém. Nós também temos nossos erros e a Bíblia manda nós nos examinar. Não adianta dizer que não tem erro, não. Sabe por quê? Porque mais do que qualquer pessoa, nós nos conhecemos e conhecemos as profundezas do nosso coração. Será que nós não temos nada para chegar diante de Deus e falar assim, eu tenho misericórdia de mim, porque eu penso isso, eu tenho vontade de fazer isso. Eu não faço porque eu não tenho coragem, não tenho oportunidade. Ou eu não faço porque a tua graça me impede. Eu me agarro contigo quando eu não pecar. E você foge do pecado e você não peca, porque o Senhor te protege muitas vezes. Então, se o irmão pecou, socorre ele. Sabe por quê? Porque se lá na frente Deus não te... você facilitar e cair no buraco, pode ser essa pessoa que vai tirar você de lá. Boa só. Temos dois minutos aí para terminar ainda. Bom, Jesus, quando ele vai falar sobre religiosidade, ele traz um sermão a respeito do bom samaritano, muitos, quase todos nós conhecemos. E nós temos, estamos correndo risco de vivermos uma igreja contemporânea religiosa. porque o camarada que cai e que peca, ele está lá machucado, ferido, como disse o pastor Rubens, está todo arrebentado. E aí o religioso passa, passa o sacerdote, não ajuda, passa o levita, não ajuda. Que nós sejamos, então, os samaritanos que eram considerados endemoniados pelos judeus, as pessoas longe de Deus, que sejamos, então, essa pessoa para estender a mão. Eu fico feliz porque Deus tem me usado em dois casos, eu não vou levantar a questão, mas Deus tem me dado a oportunidade de ajudar dois pastores que tiveram problemas lá atrás, mas hoje um está consolidado, o outro está se consolidando e a igreja é isso. Se eu não fizer isso, se você não fizer isso, você não está sendo igreja. Condenar, apontar, isso aí não é nosso papel. Perfeito. Nosso papel é ter misericórdia. E amar. Acabando já, subindo os casos, eu quero agradecer, pastor, que eu já apresento vocês, eu acho que hoje foi um programa ungido do Senhor, que muitas pessoas ouviram e foram abençoadas. Se eu tiver tempo, só rapidinho, lá em Crônicas, primeira Crônicas 28, Davi dá a Salomão desenho, a planta do templo. Nós hoje estamos de templo do Espírito Santo, mas existia aquele tempo que Deus deu para ele e mandou consertar. Dentro de tudo que ele falou, aqui é o pórtico, aqui é a sala para as coisas, para você guardar os mantimentos, dava a sala e a planta de tudo. E um dele falou assim, e aqui é a sala do propiciatório, propiciatório é a tampa da arca, propiciatório também significa misericórdia, o que Deus estava falando ali é o seguinte, você pode ter sala para tudo, compartimento para tudo, mas não esqueça da sala, do espaço da misericórdia, é essa a palavra que eu quero deixar para você sobre a última pergunta que nós abordamos. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até o próximo antenado. Tchau, tchau.